Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas questões. Eu, na intervenção de há bocado, acabei por não responder a duas questões. Uma tinha colocado mais específica pela Sra. Deputada Sára. Madruda da Costa, a propósito do financiamento da região autónoma da Madeira. Eu queria destacar que no Orçamento Suplementar propomos dois tipos de medidas, uma nesse âmbito, uma que permite o endividamento adicional da região autónoma da Madeira em mais de 10% do seu PIB e, além disso, dispensa dos limites de endividamento previstos na Lei das Finanças Regionais. Em relação à questão que colocou de acompanhar a questão do financiamento da Madeira, o Governo terá sempre, e como se no passado, atenção às questões e à capacidade de financiamento da região. Queria também destacar que os juros que agora a região cobra foram bastante reduzidos face ao nível de juros que foi fixado pelo Governo anterior do PSD-CDS. Também queria referir que a questão da moratória, que é uma questão importante que coloca, que tem aqui um enquadramento que é o seguinte. Não há moratórias, tipicamente no quadro da União Europeia, entre entidades públicas nesse âmbito, entre regiões e os Estados ou entre Estados. O que nós fizemos, e consultámos também esse nível do Governo Regional, foi dar uma capacidade de endividamento adicional para fazer face à amortização do empréstimo que a região teria aqui, set-la.